Trabalhadores, essa informação aqui é de extrema relevância e utilidade pública. Tenha certeza que de alguma maneira essa informação vai te beneficiar e vai melhorar a sua aposentadoria. Olha só, trabalhadores têm ganhado na justiça aposentadoria especial mesmo sem a idade mínima. Deixa eu te esclarecer isso daqui. E você que está achando, ah não Giovanni, olha, eu não trabalho aí com exposição a agentes nocivos, químicos, não Giovanni. Olha, tem situações aqui, porteiro, vigilante, cobrador, motorista de ônibus, caminhoneiro, guarda municipal, pessoas que trabalham em açougue, frigoríficos. Preste atenção, câmaras de refrigeração, preste muita atenção, porque isso aqui sim pode te beneficiar e eu quero te esclarecer tudo. Antes de mais nada, te peço para se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Tá legal? Olha só gente, quem tem direito a aposentadoria especial antes da reforma? Como ficou a aposentadoria especial para 2024? Como ficou a decisão do STF sobre aposentadoria especial? Por que o INSS não reconhece tempo especial? Vamos lá, porque eu não quero tomar seu tempo, porque seu tempo é especial também. Certo? Olha só, quem tem direito a aposentadoria especial antes da reforma, gente? Se você trabalhava com efetiva exposição a agentes químicos, físicos, por 15, 20 ou 25 anos, tem direito a aposentadoria especial antes da reforma. Questão importante. Antes da reforma, haviam muitos precedentes dando direito para vigilantes, caminhoneiros, motoristas de ônibus, cobradores se aposentarem pela aposentadoria especial. Por quê? Porque o tribunal, o STJ, afirmou já esse entendimento de que a exposição ao perigo também dá direito a aposentadoria especial com 25 anos de tempo de contribuição e sem idade mínima. Muitas pessoas entraram na justiça e entram até hoje e ganham. Por quê? Porque o tribunal tem entendido que perigo também dá direito a aposentadoria especial. Só que esse tema agora está parado. As aposentadorias especiais nesse contexto de perigo estão paradas e eu já vou te explicar. Como ficou a aposentadoria especial para 2024? Gente, leia isso aqui comigo para você entender e você vai ver a reviravolta que isso aqui pode dar. Olha só. Aos segurados que comprovem o exercício de atividade com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou a associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ocupação, durante o tempo mínimo de 15, 20 e 25 anos, nos termos do disposto no artigo tal da lei 57, 58 da lei 8.213, 91. E aí entra a idade mínima. Depois de 2019, novembro de 2019, entra a idade mínima. Você tem que ter no mínimo 15 anos, olha só, 55 anos de idade e 15 anos de efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos. Pera aí, pera aí, pera aí, não sai cuspindo fogo não, pera aí, presta atenção. Eu vou concluir isso aqui contigo. 58 anos de idade, se você está 20 anos trabalhando com agentes químicos nocivos, a sua saúde ali, você tem que ficar, que caracteriza ali 20 anos, precisa de 20 anos para aposentadoria especial, você tem que ter no mínimo 55 anos de idade. E todos aqueles que trabalham aí com aposentadoria especial 25 anos, precisa de 60 anos de idade. Então vamos lá, por exemplo, o vigilante que se enquadra ali. O cara tem que estar trabalhando de vigilante de carro forte com 60 anos de idade. Me diga, como vai conseguir chegar aos 65 anos de idade trabalhando como vigilante de carro forte? 60 anos de idade trabalhando como enfermeiro de uma emergência. 60 anos de idade. Ah, Giovanni, para muitas coisas, sim, gente, mas é intenso o trabalho. Um gari, por exemplo, são 25 anos, como ele vai trabalhar? 60 anos de idade, 50 graus no asfalto, varrendo, limpando, tirando lixo, catando e carrinho, 60 anos de idade. Isso aqui é desumano, isso aqui foi covarde e aconteceu em 2019, essa reforma da Previdência. E aí, gente, o que aconteceu? Temos duas situações aqui e aí retorna para mim, porque você vai ver que a gente já está concluindo e encerrando aqui o nosso vídeo. O que aconteceu? Tivemos dois movimentos, a ADI 6309, que busca o quê? Retirar a idade mínima, declarar que a idade mínima para aposentadoria especial é inconstitucional. E tem vídeo meu te explicando isso daqui. Essa ADI 6309, ela se originou de um trabalhador que estava querendo colocar o trabalho dele de vigilante e cobrador. Olha aí, cobrador. E aí, o que ele coloca aqui? Olha, gente, exposição a perigo. Perigo também entra. E juntamente com isso, temos a PL 42. Essa PL 42, ela coloca aí o item de perigo. Então, todo mundo que trabalha em situação de perigo, o guarda municipal, dependendo do porteiro, do vigilante, porque o porteiro está ali, ele pode ser assaltado, pode tomar tiro também. E aí, o motorista de ônibus, o taxista. Então, há várias situações aqui que podem caracterizar perigo. E que não se aposentam pela aposentadoria especial. Então, esses dois movimentos, a ADI 6309 e a PL 42, elas te favorecem. O que acontece? A ADI 6309, ela retira a idade mínima. É o melhor dos mundos. É isso que a ADI 6309 busca. Retirar a idade mínima. E ponto. Isso que é condicional. Isso que é o mais importante. Já a PL 42, ela quer reduzir a idade mínima em 15, 13, 12 anos, respectivamente. Então, vou te dar aqui, só para você entender o que a PL 42 quer fazer. O que eu botei aqui é do lado, é ao lado, né? Aqui, coloquei aqui e você vai ver agora. Olha só. A PL, o PL 42, ele quer o quê? 15 anos, você se aposenta com 40 anos de idade. 20 anos de exposição, 45 anos de idade. E 25 anos de exposição, 48 anos de idade. Sim, é razoável. É razoável. Mas não poderiam seguir, fazer um projeto de lei, seguindo o que está sendo pedido na ADI 6309? Então, por isso, é importante você acompanhar a ADI 6309. Agora, vamos lá, encerrando isso daqui. Quem tem direito à aposentadoria especial antes da reforma? Todos aqueles que, antes de novembro de 2019, já tinham 15, 20, 25 anos. De efetiva exposição a agentes nocivos, às vezes ele nem sabia que tinha. Fez um cálculo e atendeu os requisitos antes de novembro de 2019. Então, o que ele faz? Entra na justiça e pede o direito adquirido. E a justiça, na lata, atende na lata, defere na lata e ganha na lata. Por quê? Porque ele já atendeu ali, tem direito adquirido. Porque antes da reforma, ele já tinha esse direito. Então, é nessa situação que a justiça tem reconhecido na lata. Como ficou a aposentadoria especial? Te expliquei. Você precisa de efetiva exposição e idade mínima. Covardia. E temos aí, como ficou a decisão da STF sobre a aposentadoria especial? Especificamente, nós estamos falando aqui da ADI 6309, que ainda não teve o seu julgamento marcado. E precisamos acompanhar de perto. Por quê? Ela vai retirar a idade mínima e vai colocar aí o perigo, porque ela vai abrir precedente. Lá no precedente, esse processo está vindo de um trabalhador que está pedindo reconhecimento de tempo especial, de vigilante e cobrador. E aí, se vai entrar o vigilante, vai entrar o guarda municipal. Se vai entrar o cobrador, vai entrar o motorista de ônibus, o motorista de caminhão. Entendeu? O desdobramento dessa decisão da A309 é gigantesca. E por que o INSS não reconhece tempo especial? Isso aqui tem dois pontos aqui para a gente encerrar. O primeiro é o seguinte. Depois da reforma da Previdência, você, para se aposentar especial, você precisa de todo o tempo especial. Ficou vedada a conversão de tempo especial em comum. Então, isso é muito prejudicial aos trabalhadores que não aguentam mais trabalhar em condições especiais e vai para a atividade comum. E aí, vai ter seu tempo especial computado como comum. Isso é muito ruim, não é verdade? Mas todo aquele tempo seu especial antes de novembro de 2019 pode ser convertido. Beleza? Agora, olha só. Ele não reconhece, gente, porque a intenção é negar. Então, preste muita atenção. Você que tem tempo especial, efetiva exposição, agentes químicos nocivos, você tem que ter PPP. Perfil profissional gráfico, profissional, laudo técnico. Guarda muito isso. Já vai pedindo e guardando aí. Porque é importante você ter esses documentos. Agora, se você está trabalhando em atividade perigosa, guarda tudo que você tiver. Por quê? Porque isso também pode, no futuro, te beneficiar a se aposentar de forma especial, se a gente estiver concluído em favor dos trabalhadores ADI 6309 e o PL42. Espero ter te ajudado. Compartilhe isso com o máximo de pessoas que você puder.